Há muitos anos, em uma tribo indígena, havia um jovem guerreiro chamado Karsa. Ele era famoso por sua habilidade em caçar e lutar, mas seu coração era solitário e triste. Karsa sonhava em encontrar um amigo, mas nunca havia encontrado alguém que realmente gostasse de estar com ele. Certa tarde, enquanto caminhava pela floresta, Karsa avistou uma linda e vibrante visão, o arco-íris. Ele ficou encantado com as cores brilhantes e se sentiu como se estivesse olhando para a própria essência da natureza. Karsa se apaixonou pelo arco-íris imediatamente. Determinado a ter o arco-íris como amigo, Karsa procurou o conselho do chefe da tribo, o cacique Pé Pequeno. O cacique alertou Karsa que isso era impossível ter o arco-íris como amigo, pois o arco-íris não era uma pessoa, mas uma força da natureza. Karsa não desistiu. Ele continuou visitando o arco-íris todos os dias, falando com ele e tentando convencê-lo a se tornar seu amigo. Ele cantava canções de amizade e prometia cuidar do arco-íris para sempre. Um dia, o arco-íris finalmente respondeu. Ele disse a Karsa que poderia ser seu amigo à distância e que iria proteger ele. O arco-íris concordou em aparecer no céu sempre que Karsa precisasse de um amigo e aliado. Karsa ficou feliz por ter ganhado um amigo tão poderoso e mágico. Ele percebeu que a amizade pode ser tão forte quanto o amor, e que a natureza tem muitas formas de mostrar sua beleza e amor.